Sei lá, eu te amo tanto Que fico até louco às vezes É tipo um câncer Teu amor dentro do meu peito Vai se espalhando, contaminando Destruindo e infeccionando E quando te chamo é como um grito de dor Teu amor em mim é um maligno tumor Nossa vida é minha Que meu terapia Sempre desejo de você eu me esquecer Mas essa cidade tanto faz eu te trocar É uma doença, sócio decadência Infelicidade e vulgaridade E quando te chamo é como um grito de dor Teu amor em mim é um maligno tumor Vai sair de mim Que meu terapia É uma doença, sócio decadência E quando te chamo é como um grito de dor Aum E quando te chamo é como um grito de dor